Hoje a parada do Pelo Mundo será em Lisboa, Portugal. E para falar sobre ela, nós recebemos a técnica administrativa em educação da UFSM, Ana Lúcia Guiar Mello, que fez um curso de alta direção em administração pública internacional por lá em 2011. Olá Ana Lúcia, bem-vinda ao Pelo Mundo. Olá Ana Kelly, obrigada pelo convite. Bom Ana, tu estiveste em Portugal durante quatro meses fazendo um curso, que foi proporcionado também aqui pela UFSM. Como é que foi esse curso? Como é que vocês chegaram a ter essa oportunidade? A Secretaria de Apoio Internacional, então a SAI, divulgou em 2011, na verdade foi em 2010, a divulgação deste evento, que já estava na sua quinta edição. Nós estávamos naquele momento fazendo um levantamento às necessidades de treinamento. E eu trabalhava, então, no Núcleo de Educação e Desenvolvimento, ali na, hoje, ProGEP, na época, Pró-Reitoria de Recursos Humanos. E nós, meio que na brincadeira, achamos por bem que nós precisamos, sim, fazer uma atualização em administração pública. E por que não, em Portugal, com esse nome pomposo desse curso? Três colegas, fizemos, nós fizemos em três colegas essa inscrição. E a surpresa veio, dali dois, três meses, em que eu fui contemplada com essa bolsa, né? Essa bolsa para participar. Então, na verdade, é um evento internacional, foi financiado pelo Instituto de Apoio ao Desenvolvimento em Portugal, com, então, recursos da CPLP, que é a Comissão, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, da qual, então, o Brasil é um dos grandes financiadores para essa comunidade, né? E, então, o curso teve duração de quatro meses. Foi uma experiência e tanto, porque, depois de muitos anos sem ficar tanto tempo com aulas presenciais, estive, então, durante quase quatro meses com aulas o dia todo, então, presenciais, no Instituto Nacional de Administração, que fica em Oeiras, que é um conselho de Lisboa, né? Então, muito próximo de Lisboa. Tu fostes para lá com tua família ou fostes sozinha? Sim, a infraestrutura foi toda muito perfeita, pode-se dizer, não é? Porque eu pude levar a minha filha e meu marido também aproveitou nesse mesmo período, já que ele também é um servidor técnico-administrativo do Hospital Universitário, e ele, nesse período, também fez um estágio no Hospital São Francisco Xavier, que fica em Algés, um outro conselho, também muito próximo de Lisboa. Eu fiquei lá durante quatro meses, já que o curso eram quatro meses, então, é um curso de extensão universitária. Muitos dos meus colegas, que eram hispânicos, ou africanos de língua portuguesa, ou até uma colega que era do Timor-Leste, chamaria do Timor-Leste, nós ficamos durante esses quatro meses fazendo o curso, muito abrangente, e, nesse período, nós tivemos que, então, ter visto, porque excedia os três meses do espaço Schengen, que são três meses apenas, então, nós tivemos que ter visto para poder estar lá. O curso também oportunizou a vocês irem a outros países da Europa? Sim, em um dos módulos, o Instituto Nacional da Administração Pública, então, o INA, tinha um convênio com o Ministério do Interior da Alemanha, e, dentro de um programa chamado Recíprocal Training, nós fomos até Berlim, e estivemos, durante quatro dias, envolvidos com a descoberta do que é a administração pública e o seu novo modelo de eficiência, então, nada mais do que o berço, vamos dizer, do que é o modelo de União Europeia, o que é a União Europeia, e nós estivemos, então, em Berlim e lá pudemos constatar por que a eficiência no serviço público e o quanto isso, então, representa para a União Europeia o fato da Alemanha liderar a gestão pública no contexto do que é os 17 países que compõem a União Europeia. A gente tem algumas fotos aqui do encontro, do curso todo, a gente pode ir comentando também, Ana, esta primeira foto aqui. É no próprio Instituto, então, o que nós podemos destacar? Que os portugueses, eles são bastante formais, então, nós tivemos um acolhimento, um acolhido oficial, onde lá estavam presentes os embaixadores, os embaixadores africanos, praticamente todos os embaixadores que estão em Portugal africanos estavam lá no momento da abertura do curso e também no final do curso. Este momento é o momento da nossa despedida, é a formatura do curso. E, naquele momento, nós recebemos um diploma do curso, com nota. Também fizemos um discurso, um discurso... No nosso discurso, do nosso grupo, nós resolvemos enaltecer o fato de Portugal ser o timoneiro. Séculos anteriores, Portugal foi o timoneiro, foi aquele que conduziu a abertura, em termos de navegação. E, por isso, nós, o nosso grupo, que era composto, então, por um panamenho, dois equatoranos e eu brasileira, fizemos um trabalho de planejamento estratégico da Universidade Central do Equador. E aí nós optamos em enaltecer, mesmo sabendo que Portugal, naquele momento, estava indo para a crise, ou seja, sendo atingido e cheio pela crise. Então, o cargo aqui na Universidade é de administradora? Sim, eu sou administradora aqui. Sou formada e, depois, também fiz, já tinha feito, então, um doutorado em Ciência Política. Então, por isso, essa ida, essa escolha, talvez, que foi mais por currículo, foi pelo fato de eu ter ganho uma bolsa do Instituto Português, em função do currículo que eu já havia na Alemanha, com um colega, uma colega brasileira e um colega peruano. Essa é uma colega uruguaia, que já a reencontrei depois do curso, inclusive já fui até no casamento dela, aqui em Ribeira. Por isso que deu amizades também. Sim, sim, nós ficamos muito, muito, muito. Isso é na chancelaria, então, o nosso porta-voz lá na chancelaria alemã está mostrando os detalhes, né, de como funciona a chancelaria. Essa é a nossa chegada em Portugal, então, o nosso acolhimento lá no Instituto Nacional da Administração, está praticamente toda a turma e, em frente, estão os presidentes do Instituto e também os embaixadores. Como é que foi, então, essa convivência, porque servidores de todos os lugares do mundo... Com todos os servidores públicos. Com suas estruturas, né, a estrutura do serviço público dentro de cada país, enfim, com suas diferenças. Isso deve ter sido muito enriquecedor também. Isso foi uma das marcas do curso, a interculturalidade, não é? É isto, para nós, que, claro, vivemos numa região de fronteira, então, talvez, para mim, não tenha sido difícil, porque já convivimos, a gente está sempre convivendo aqui com os irmãos, né? Mas, de qualquer forma, conviver em Portugal, né, com os portugueses, que têm semelhança com a língua, mas não é uma semelhança de toda, né? Eles têm particularidades, né? Por exemplo, para nós, propina é um sentido. Lá, o curso, quem não tinha bolsa tinha que pagar uma propina, ou seja, era o pagamento de uma inscrição, né, para fazer parte do curso. Então, dos 32 participantes do curso, 25 tiveram bolsa. Os outros sete tiveram que pagar propina, que coincidia, naquela época, 13 mil euros. Era a propina para participar do curso, né? Então, tem colegas que estiveram lá e que tiveram, então, pagar a inscrição para fazer o curso, né? E as questões bem internas mesmo, a questão, questões administrativas, burocráticas, enfim, do serviço público de um modo em geral, né? Na verdade, nós fomos lá, eu acredito, e no reencontro esse ano com um colega da República Dominicana, eu estive esse ano em Viena, onde ele está agora, nós chegamos à conclusão que nós fomos bastante cobaias, né? Porque nós trouxemos, mesmo estando dentro de uma universidade, ou seja, eu não tenho uma realidade do governo brasileiro, mas eu sou uma brasileira e, de qualquer forma, sou uma servidora pública, né? Tem uma visão do Brasil imenso, né? E isso foi importante, porque eles têm, nesse instituto, convênios com N países e eles também têm toda uma política de se voltar para a África, não é? Então, para a África Lusa e, assim, então, eles vão montando, não é? Com as nossas capacidades, né? Que cada um levou para esse curso e o que também conseguiu aprender, né? Já que nós tivemos muita, muita oportunidade de aprendizado, né? Nós contribuímos, né? Então, houve uma troca, não é? Um pouco da atualização da gestão pública, né? Do que é hoje a gestão pública, não é? E como é que é o modelo, então, da União Europeia, né? Para a gestão pública. E, de outra forma, nós também demos um feedback ao mostrar como os sul-americanos se comportam, como o Brasil, que é exceção, e naquele momento parecia muito mais exceção, né? Porque nós somos um país imenso, temos N diferenças, né? E isso foi bastante importante para esse curso ser bastante vantajoso, tanto para eles, como para nós que estivemos, né? Durante esse período. Essa aí é a chancelaria em Berlim, não é? Nós estamos tendo, então, uma conversa. Que essa, então, foi a ida, no caso, a outro país em função do próprio curso. Exato, era um programa, né? Uma história cheia de participantes. Inclusive, por exemplo, tinham ali, neste curso em Berlim, que foi um seminário, esteve presentes servidores públicos da Espanha, servidores públicos austríacos e também servidores públicos italianos. E lá, então, naqueles três, quatro dias, nós debatemos a questão do envolvimento, da ajuda internacional, né? Em eventos bilaterais, multilaterais, né? Esta é uma fotografia da cúpula do Bandestag. Esse é o Bandestag, que é o parlamento alemão, né? Estamos ali com os colegas. Temos também algumas de Portugal, né? Deu para conhecer um pouco a cidade também? Deu, deu. O que tu pode destacar de interessante? Apesar de muito, 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 muito intensivo o curso, é lógico, nós tínhamos os finais de semana, que podíamos, então, foi... Esse é o Parque das Nações, não é? Bastante famoso, porque junto do Parque das Nações também tem o Oceanário, né? Em Portugal. Fátima, Mosteiro da Batalha, né? Mosteiro da Batalha eu só vim a conhecer esse ano, na verdade, numa viagem de férias, porque meu marido tem antepassados que estão lá nesse Mosteiro da Batalha, enterrados, e por isso nós fomos lá conhecer. Que é muito bonito, né? Exato. A arquitetura portuguesa, ela não difere do restante dos países da União Europeia, que têm origem latina, né? Então, nós vamos encontrar essa arquitetura na Itália, vamos encontrar na Espanha, vamos encontrar em países de origem latina, diferente um pouco, né, da Inglaterra, né? Este é o túnel, né? Onde, na verdade, estão todos os peixinhos, que não é nada pequeno lá no Oceanário, né? É um lugar de paz, pode-se dizer, conversando com as pessoas lá, eles dizem que muitos visitantes do Oceanário passam o dia todo, porque é um lugar que remete à paz, remete à entronização, né? E mostra toda a beleza que tem na vida marítima, né? Com harmonia. Um passeio imperdível, então, para quem foi para Portugal. Um passeio imperdível ir ao Oceanário. Minha filha fez várias fotos lá, porque ela também foi, e eu só podia, de volta, esse ano. Então, vocês podem perceber que a arquitetura em Portugal talvez não seja tão preservada, como nós vimos a preservação disso acontecendo na Itália e mesmo na Espanha, porque Portugal também passa por dificuldades para manter, né? Mas este é o bolo aí de Portugal. É muito, eles são, o que podemos sacar em relação aos portugueses, que eles são simpáticos, eles podem rir das suas próprias desgraças e assim o fazem. Não, eu acho interessante que os que são de fora façam. Então, como dá para se perceber o jeito que está a noiva carregando o noivo, né? E nesse dia aí, que foi agora, na verdade, esse ano, né? Portugal levou 3 a 0, se não me engano, ou 3 a 1 da Itália, né? Então, de qualquer forma, eles têm um humor próprio e são, vamos dizer, a nossa herança lusa, ela é bem presente, né? No Brasil, não dá para dizer que nós esquecemos. Podemos não ter o mesmo sentimento que os africanos têm, né? Porque os africanos, ao menos os meus colegas que eu convivi, eles sempre disseram que Portugal era uma segunda casa para eles. Talvez nós, brasileiros, não possamos dizer o mesmo, né? Que Portugal é uma segunda casa, mas é lógico, a origem da nossa língua vem de onde? De Portugal. Exato. Essa é a Praça do Chiado, né? É a parte aqui embaixo, né? E depois tem a ladeira que vai subir, na próxima foto ali, nós vamos ter, então, o Castelo de São Jorge, que é uma relíquia, né? Preservada, parte do entorno do Castelo de São Jorge ainda está preservada. O elétrico, que eles chamam, né? Que é o trenzinho, né? Onde as pessoas ainda usam, né? Isso aí fica lá, já na parte central, lá em cima do Castelo de São Jorge. O galo, o galo de Portugal, é o que anuncia, não é? A cultura portuguesa junto com, na música, o fado, não é? É os detalhes da arquitetura, né? Das casas portuguesas, né? Elas são as cores do Portugal e a sua beleza, ela vem do fato de que eles têm uma contemplação, vamos dizer assim, né? Eles têm as suas desgraças, mas também têm do que se orgulhar, não é? Afinal, né? Eles foram precursores aí, né? Na questão marítima e na questão da aquisição do território, né? E que depois o Brasil tomou, né? Tomou seu rumo, né? E um dia mandou-os de volta, né? Ao menos em termos de soberania, o Brasil hoje é o que domina, né? Tanto que em 2012 houve uma troca. Então o português agora será o português do Brasil. As crianças hoje, em Portugal, têm de ser alfabetizadas pelo português do Brasil. Isso foi um acordo. Então, me lembro que tinha um professor que dizia muito para nós. Como que o meu fato, o traje, vai virar um facto com C, né? Porque para nós, fato é uma versão de um acontecimento, né? E para eles, fato seria o vestimento, o traje, né? Qualquer traje ou um traje específico. Um traje, um terno, né? É um fato. E agora, passará a ser esse fato a versão do nosso acontecimento, né? Exato. E isso é muito difícil. É uma cultura que vai levar algum tempo para que isso seja entronizado, né? Mas os pequenos já serão, então, alfabetizados, porque eles são 10 milhões e nós somos quase 200 milhões, né? Exato. Bom, aqui também, para encerrar, a questão da arquitetura, detalhes, né? Os detalhes da nossa arquitetura, o azulejo, né? Por que que veio o nome azulejo, né? Porque era assim, que eram praticamente revestidas não só as partes internas das casas portuguesas, mas também as partes externas, né? Sempre primando por passar uma mensagem, né? Então, sempre é um detalhe da vida cotidiana, né? Que está presente. E por isso, o Portugal trouxe, e nós vamos ver isso muito presente no Rio de Janeiro, nós vamos ver isso em Salvador, né? Onde ainda está muito presente a cultura portuguesa. Mesmo aqui em Florianópolis, né? Nos Açores, ali naquelas praias ali. E estar em Portugal, ainda mais sendo uma cientista política também, né, Ana, te faz refletir muito sobre essa questão da dominação portuguesa sobre o Brasil. Não tem como não pensar nesses reflexos, não é? Sim. Por isso o choque intercultural, quando percebi que os nossos colegas africanos de língua lusa consideram Portugal a segunda pátria. Eles estão lá, em Cabo Verde, eles estão em Santo Amé e Príncipe, eles estão na Angola e daqui a pouquinho eles estão ali em Portugal. Porque é o lugar, é como se nós fôssemos daqui pra Brasília, vamos dizer, né? Não temos esse sentimento. É, não temos esse mesmo sentimento, né? Mas o que é importante também é que os africanos que estão envolvidos com a gestão pública, eles dizem que nós, brasileiros, além de dar um suporte financeiro, que o Brasil hoje já pode ajudar, né, na ajuda internacional, ele também manda muitos técnicos, né, então manda muita gente pra lá, pra ajudar a fazer acontecer, né, pra fazer mudar as estruturas. E isso, talvez, na visão deles, é mais importante do que todos os recursos que Inglaterra, que França, que mesmo Portugal, possa dispender para ajudá-los. É melhor ter ajuda técnica, que ela é mais efetiva, ela vai dar resultado, porque vai ser acompanhada, né, do que só destinar recursos e não colocá-los no rumo das suas inovações, né, Porque é preciso saber muito mais fazer hoje, né, claro que recursos são importantes, mas também saber fazer com eficiência é importante. Então, acho que o que ficou de bom do curso é que nós precisamos agregar, além do conhecimento, nós também temos que agregar o fato de que nós trabalhamos com culturas, e culturas sempre são e podem ser diferentes e podem somar, não dividir. Obrigada, então, Ana, pela participação. Obrigada, Ana Kelly, obrigada, a produção do TV Gams. Ok. Bom, e agora a gente vai conferir um vídeo, então, do pessoal que está por aí, pelo mundo, viajando, e vamos ver quais são as dicas que eles trazem pra gente. A Elisabeth e a Natasha estão aqui na UFSM para cursar enfermagem, e elas vieram da Inglaterra. Oi, garotas! Oi! Como vocês viram aqui, em Santa Maria? At our university, nursing students have the opportunity to study internationally, other students have gone to other countries around the world, but me and Natasha have chosen to come to Brazil, and specifically UFSM, Santa Maria, to study at the university hospital. And why did you choose Brazil? Basically, I came with my university with a scheme called DMU Global, and we came to Santa Maria for five days, and every day we came to the university. I visited the nursing department, and I was like, I want to come back, because it's brilliant here. The atmosphere is nice, the people are nice, the weather's nice, and it's just different, so it's nice to experience something different. So, the ex-rector of the university of Santa Maria, Felipe Muller, he helped us organize with the coordinators of the nursing team, to help us organize us coming back. So, after lots of emails, and lots of time, we've managed to sort it out, so we've come back. What are, like, the differences, there are a lot of differences, which are the, like, biggest differences from here, from England? In nursing, or? In nursing, in nursing. In nursing, in the UK, we have a very, very big and very good public healthcare system that everybody has access to. So, I guess the main difference in the UK is that there is less use of a private healthcare system than perhaps there is in Brazil. We can see the differences in the public systems here, and perhaps, I think it's more about speed, and perhaps that's why people in Brazil use the private healthcare system here. But, yeah, in the UK, our public system is, is very good, and it's quite quick, so we are very lucky. And in your life, in your normal life, which are the biggest differences? Well, in my normal life, alongside studying, I work in the emergency department in the Leicester Royal Infirmary, which is the hospital closest to where we live. It's very different, as in, the layout of the hospital, the way things are done, how professionals work, and just many differences that we can't just list them all. So, it's very different, but at the end of the day, everybody's working for the same cause to help people, I guess. But, we see the differences, so we are lucky, we are privileged to come here to see the differences between Brazil and England. And has something funny happened to you already? Maybe not something so funny, but I think people are quite surprised to hear us. We've been told a lot that people, if they've heard English speakers, they're used to hearing American speakers. So, we've had lots of inquisition as to, where are you guys from? Your accents are different. Yeah, your accent, please. And people are asking us to speak. Me and Natasha have been quite keen to learn Portuguese, but people just want us to speak English. I guess what's funny is, every time we go out to eat food or go shopping, everybody talks to us and we're like, no fala Portuguese, all the time. It's so embarrassing. We're having to be very creative. Lots of gestures. iPhone apps. Hand signals, Google Translate. Yeah. The other day, we went to have traditional barbecue at our student buddy's house. And they were trying to explain lamb to us, but we were like, we were just like, no, we don't know. And then he said, bah, and we were like, oh, yeah. We understand. Yeah. And how did you learn Portuguese word already, a few words? Some. We have, I think, Natasha, as she's visited Brazil previously, she has a little bit more than me, but I've gained some Portuguese since I've been here, but only very basic. But I would, I would like to go back to the UK and learn some more Portuguese. What words do you know? We know. Are you testing? We know some numbers, the days of the week, basic greetings. Thank you. Thank you. Yeah, thank you. See you later. Can you say some of the numbers? Okay. Uno. Dos. Dos. Tres. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dois. Tres. But you did amazing thing, my own girls. Well, I hope you can enjoy your rest of the time here and that you have an amazing trip back home. Thank you. We want to say that the people are incredible here. The Brazilians are very welcoming, very friendly, very open people and we've really enjoyed our time, so thank you for having us. It's it, so. A gente pode ver, portanto, um pouquinho do que os intercambistas que vêm aí do exterior para participar, para fazer algum curso, para estudar, enfim, que visitam a nossa cidade, o que eles estão achando, portanto, dessa permanência aqui na UFSM. Toda semana a gente vai trazer também isso para você aqui no Pelo Mundo. E nós voltamos na próxima terça-feira, então, às nove e meia da noite, aqui na TV Campos. Até lá. Tchau.